E o Outro Olhar de hoje é justamente sobre esse importante assunto da atualidade, o aquecimento global. E quem fala sobre o tema são os jovens. A produção é da Sala Verde Cananeia. A Mídia Os estudos do IPCC tem mostrado que realmente há uma elevação nos índices térmicos do planeta. O aquecimento dos oceanos, a destruição dos corais, o derretimento das geleiras. O aquecimento global não é de agora. É desde a década de 70 que se falha o aquecimento global. A questão ganhou uma grande repercussão na mídia depois que George Bush reconheceu que o aquecimento global é um problema. O engraçado é que ele foi o mesmo cara que se recusou e nos atreza a assinar o protocolo de Kyoto. Parar de achar que o grande problema ambiental é a geleira que está derretendo, é o animal que vai entrar em extinção, são os grandes incêndios que vão acontecer por causa das mudanças climáticas, e resolver coisas práticas, coisas cotidianas, para a gente ter resultados significativos. Parar de achar que o grande problema é 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 que